Olá pessoal! Bem-vindos ao Recipe School! E hoje eu vou fazer Bispinhos Mashed Potatoes. Começam a pular as potatoes e cortem-as em 4 pedaços. Colocar as potatoes em uma panela médica. Colocar em uma panela, cober com água, e cozinhar em meio de calor, por cerca de 25 minutos, até tender. Quando cozinhar, cozinhar a água das potatoes e trazer-as em volta ao calor. Esse passo pode ser feito em um mixer ou em uma panela. Misturar as potatoes Misturar as potatoes usando um forco ou um potato misturado. Depois, adicionar milho, butter, mayonnaise, e mustard. E misturar bem, até combinar todos os ingredientes. misturar em uma panela médica, por cerca de 3 minutos, até ter uma panela de mashed potatoes. Também, gostar e season com sal, se precisar. Quando feito, colar as potatoes em uma panela ou bolha, e servir à table. And that's it! Bispinho's Mashed Potatoes! Enjoy it!